O amor das peces a mexer, no gozo se lembrar, pois o Senhor me prometeu, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, o amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, o amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, no céu vou mudar. O amor das peces a mexer, no céu vou mudar.